O Superior Tribunal de Justiça admitiu a fixação de sanções penais atípicas mais brandas em acordo de colaboração premiada. Com esse entendimento, a Corte Especial do STJ devolveu um processo criminal envolvendo colaboração premiada para que a relatora, a ministra Nancy Andrigue, analise novamente a homologação da proposta de acordo. No caso julgado, será avaliada a extensão dos benefícios pactuados, que incluem o cumprimento da pena em regime domiciliar frente à gravidade do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Inicialmente, a homologação foi indeferida pela ministra relatora. No agravo regimental apreciado pela Corte Especial, o voto acompanhado pela maioria do colegiado foi o do ministro Og Fernandes. Ele afirmou que o tema é polêmico e que, nesse debate, a autonomia da vontade do colaborador e do Ministério Público adquire especial relevo. Para Og Fernandes, a melhor solução é buscar um equilíbrio em relação aos benefícios acordados, mesmo os atípicos, em vista da gravidade dos fatos e da eficácia da colaboração. O ministro ponderou que o sistema deve estimular o agente a abandonar as atividades criminosas e a colaborar com as investigações, mas sem comprometer a efetividade da persecução penal. Ele também destacou que a legislação autoriza a fixação de benefícios mais amplos, a exemplo do perdão judicial.